Olá galera, seja bem-vindo aqui no canal. Hoje eu vou jogar Free Fire novamente. Eu treinei um pouco já e agora eu estou um pouquinho assim para melhorar mais um pouco. Então se inscreva no canal e deixe o like e deixe o seu comentário também, ok? Então vamos lá. Vou esperar começar aqui. Bom, já começou aqui e agora eu já estou aqui dentro do avião, mas eu não sei aonde eu vou cair. Eu preciso cair por aqui mesmo, mano. Já vou descer e já... Pera aí, eu vou aqui mesmo. Para ver se tem uma coisa aqui que eu preciso pegar. Naquela casa lá, ó. Bom, desceu. Olha o cara lá, ó. Está lá em cima lá e eu preciso pegar a arma aqui. Já começa a pegar a arma. Olha lá, eu já vi ele. Já matei pela primeira. O que é que tem aqui? Tem nada. Só arma mesmo. Caraca, eu vi o cara bem ali, ó. Cadê ele? Cara, eu estou muito nervoso, ó. Olha lá, ó. Ah, agora é assim. Matei o dois. Bom, agora eu tenho que ir para cá, aqui dentro, que eu preciso pegar uma coisa. Já peguei. O que é isso aqui? Não sei. Eu preciso pegar isso aqui. Olha só. Tá, ok. Eu acho que eu vou querer essa arma aqui. Está muito boa essa daqui. É mesmo, é? Agora eu tenho que dar uma volta por aí, né? É claro. Deixa eu descer para ali. Pode ir. Olha lá, olha lá, olha lá. Aí, rapaz. Vamos, vai, 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 vai. Peraí, peraí. O que é que tem aqui dentro? Ah, é só uma arma mesmo. Vai, vai, vai. Pega, pega. Tá, só tem esse aqui. Então vai, 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 vai. Cara, já estou protegido com esse capacete. Glória a Deus. Bora, vai, vai, vai. Entra aí dentro. Para eu saber o que é que tem aqui dentro, tem nada. Olha aqui, hein? Facão. Para que serve o facão? Dá uma facada nele, ó. Hã? É, talvez dá. Ó, tá ouvindo? Tá ouvindo isso? Tem alguém ali, ó. Cara... Aê, matei. Vai, agora eu tenho que ir para onde mesmo? Ah, não. Naquela casa lá, eu tenho que ir lá. Eu treinei um pouquinho aí, eu fui treinando, fui vendo aqueles tutoriais, como é que chora e tal. Tem muita coisa para fazer. Bom, já peguei tudo aqui, eu tenho que sair dessa casa. Espera aí, deixa eu olhar aqui no mapa. Caraca, eu estou longe, mano. Eu tenho que sair. Eu tenho que sair. Vai, vai, vai. Eu tenho que sair, mano. Matei, ó. Caraca, mano. Eu estou ficando bom, ó. Eu acho, não sei. Não, já estou melhorando aí um pouquinho. Preciso pegar esse aqui. Eu tenho que descer para lá. Eu tenho que ir embora. Vai, 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 vai. Vai nessa direção. Vai direto. Ah, não. Eu estou indo para ali. Não é para ali, não. Meu Deus do céu. Vai, vai, vai. Corre mais rápido. Bom, já estou... Vamos chegar lá logo. Tá, estou indo nessa direção. Vai, corre, corre, corre. Bom, já estou dentro da área. Eu tenho que ir mais para lá agora. Não estou vendo até ninguém aqui, ó. Estou vendo o avião ali passando. Espera aí, o que é que tem aqui dentro? Eu preciso pegar uma coisa. Será que está bom assim, né? Se tiver uma arma boa que eu preciso pegar, eu não sei qual é. Mas eu vi lá no vídeo, mas eu vi lá no vídeo, os tutoriais, disse que tem que ter um... Esqueci o que é. Espera aí, espera, espera. Tem alguém do meu lado aqui. Eu acabei de ver aqui, ó. Dá para ver um mapa ali em cima. Olha lá, ó. Já está correndo lá. Corre, rapaz. Corre. 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 Já se foi. Olha, está diminuindo. Eu tenho que correr. Eu tenho que sair daqui. Vai, por isso. Por isso. Vai, com essa direção. Pode ir embora. Está diminuindo muito. Vai. Aqui na direção. Está aí. Ó, já matei um aqui, já, ó. Estou indo. Quem é que está fazendo isso? Olha lá. Corre. 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 Aqui, ó. Corre. Corre. Já se foi. Olha, estou quase esquecendo isso aqui, gente. Já? Vamos lá. Bora ver se tem uma coisa aqui que eu preciso pegar. O que é que tem? Será que tem? Vai. Pega tudo, cara. Vamos embora. Vira nessa direção aqui. Rápido. Estou querendo... Olha lá, olha lá. Eu acho que é aquele. Não. Não tem ninguém, não. É só uma planta mesmo. Ah, agora eu entendi. Ah, agora eu entendi. Tá. Já está começando tudo aqui, já. Deixa eu ver alguém na direção. Deixa eu ver alguém na direção. Vamos lá. Matei mais outro Vai, vai, vai Vai, vai Vamos lá, vamos lá Tem alguém ali, eu acho Tem, caraca, tem muito aqui dentro Pera aí, deixa eu enxergar aqui, gente Cadê eles? Ah, cara, eu não acredito nisso Olha lá, aí, ó Matei um ali, ó Tem outro que entrou ali dentro Ó, já tem uma pra cá Que eu tô vendo O mapa tá mostrando ali O mapa tá mostrando ali Pera aí, eu vou esconder aqui Eu preciso aumentar esse negócio aqui Ok, vamos lá Tá, nessa direção tá melhor, não é? Vamos lá, né? Yes, ganhei, gente Caraca, mano, eu esperava muito isso Espero ter gostado nesse vídeo Se inscreva no canal E deixa o like e comenta E fica com Deus e até mais Caraca, mano, eu não sabia que eu ia conseguir isso Mas consegui Caramba Tchau 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 Tchau